Aleluia! Para um novo lugar Para onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi Aleluia, Deus! E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Para minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Com chorada que está chegando Eu creio, Jesus! Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Tercejo de sabedoria Que está chegando E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade da minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada Tão chorada que está chegando Uma novidade, uma novidade Estou me levantando, meu tempo está chegando Fiel, você não vou, sobre o ruim do te colocarei Estou me levantando, meu tempo está chegando Fiel, você não vou, sobre o ruim do te colocarei Estou me levantando, meu tempo está chegando Fiel, você não vou, sobre o ruim do te colocarei Estou me levantando, meu tempo está chegando Fiel, você não vou, sobre o ruim do te colocarei Eu estou sentindo, que está chegando Uma novidade da minha vida É uma promessa antiga, esperada, desejada Tão chorada, tão chorada que está chegando Uma novidade da minha vida 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 Um novo grande, meu tempo está chegando Um novo grande, meu tempo está chegando A nossa pastora linda, abençoada Que está somando muito no grupo SEMEAR Das mulheres que oram Eu queria dizer que nós, do grupo SEMEAR Nós oramos constantemente pela senhora, pastor Para que o Senhor tenha cada dia mais sabedoria sobre a tua vida Que muitos podem não ver a pastora aí Nessa cadeira, no altar Mas ela está lá nos bastidores Cuidando de cada um de nós E eu agradeço que o Senhor Está aqui uma singela Homenagem do grupo SEMEAR Amém Pastora Nayara Pastora Nayara Sabino Nossa pastora Pastora Te agradecer pelo carinho que você tem Principalmente pela igreja, pelo zelo Que você tem pela igreja Particularmente pela minha família Eu não preciso nem falar Tanto que aprendi a admirar Aprendi a amar a pastora Nayara Quem olha assim, irmão Quem está chegando assim de primeiro Vai falar Nossa, essa mulher que arrancou Mas ela tem um coração evoque Como a Nayara já disse Nem sempre está aqui Mas está sempre correndo Se preocupando Com a igreja Com as coisas da igreja E se você vê se a igreja é bonita assim É que ela está sempre tentando mudar Para agradar a todos Eu queria entregar em nome dos varões Salendo lencinha Espero que a professora goste Faltou ar, toca Não devo comprar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Paz esteja convosco, né Eu sou meio Não gosto de falar muito assim Porque eu estou muito chorando Mas assim, eu quero dizer para a pastora Que nesses dois anos que eu estou aqui Aprendi a te amar demais E o que eu mais admiro em você Porque você é boa ouvinte E isso é uma qualidade Que para um pastor Para uma pastora É assim Né Primordial Quero te dizer que eu te amo muito Aprendi a te amar muito Amém? Eu quero te entregar essa lembrança Em nome do grupo de Janiouris Ei, poesia Eu quero dizer que eu te amo muito Eu tenho Calma, pensa que eu admiro muito E que consigo ver o trabalho de Deus sempre Tremendamente, estou só vendo Eu acredito que tem muito mais Para acontecer Que você vai viver muito mais Que o seu ministério vai crescer muito mais Porque eu acredito que Deus está com você Eu só quero te dizer que eu te amo muito E te admiro pela pessoa que você é Que é uma pessoa que não mede esforços Para ajudar ninguém Se tiver que sair da sua casa Às três horas da manhã Para socorrer alguém Socorre Se tiver que atender uma ligação Que você está lá Se tiver alguém te ligando pelo Facebook Para orar Para não ser atento Mesmo estando com a sua família E não mede esforços Para ninguém Isso eu admiro muito você E eu acredito que Para essa pessoa simples E humilde E de coração enorme Mas vai te honrar muito Porque você merece muito, muito, muito mais Isso é só É só sapatos É só robôs É só robôs Se você aprende Você gosta muito Mas são simples Diante da pessoa que você é Obrigada E aí, coisinha Te amo Você sabe, né Olha, irmã Aguentar ela não é fácil não Porque Igual postei no Facebook Quase todos os dias Ela está brava Mas A gente aguenta, né Brincadeira Não, aqui é uma pequena lembrança Do ministério de louvor E a gente quer dizer Que não é nada Diante daquilo que você Faz para todos Da igreja Que Você desse tamanho Seu coração é maior que você Que não cabe Dentro do seu peito E tudo aquilo que você faz Para cada um Que está aqui Não é nada daquilo Que Deus tem preparado Para você Porque as bênçãos Do Senhor Elas nos alcançam Conforme A nossa dedicação Conforme o nosso empenho Na obra dele E tudo aquilo que o Senhor Tem na sua vida É grande E Quero dizer que Eu te amo muito E obrigada Por tudo que o Senhor Que a Senhora tem feito Na minha vida Na minha família Pela Senhora ser O que você é Na minha vida Que Muitos não sabem Quando a minha mãe faleceu Irmãos Ela ficou a noite inteira Comigo no velório E ela não precisava Ela não tinha obrigação Nenhuma de fazer isso Mas ela ficou Ela é a família dela E isso eu vou ser Eternamente grata Por isso Porque era o momento Mais difícil da minha vida E você estava presente Então eu agradeço muito A Deus por isso Chega de falar Amém Pastor Noia Olha Deus abençoe Irmãos Cumprimento de nós Está aparecendo Amém 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 Mas tem muita alegria Amém Não tenho palavras Para dizer Aquele que Aquele que a parola do Senhor diz O meu Deus Não é Que estão somente Seis costas Tem a mão Amém E eu te serei contigo Temos uma trajetória Muitas das vezes Muitas das vezes Você tentou parar Desistir Mas promessa Que o Deus Ele prometeu Para você Eu de mim mesmo Não consigo expressar Aquilo que você é Que você representa Na minha vida Você foi o nosso cliente Sempre Em amor Sempre Sempre junto comigo Apesar dos meus Terem feito Da minha história Sempre Sempre junto Eu agradeço a Deus Para a sua vida Para aquilo Que você é Como você é Natural Você não há Meio tempo Você é assim E não Isso é uma paridade Que ele vai tirar De você Que você continue Sendo Hoje Né Fiança Menina Hoje mulher E hoje Eu faço tudo Eu sinto o privilegiado Entre Participar da sua vida Toda essa fase Que você vive Eu tenho certeza Que assim como a palavra Do que eu disse Inclusive No livro de Josué Você será Bem sucedida Tudo aquilo Que você tem tocado Principalmente Na obra de Deus Você sempre tem procurado Fazer o melhor Isso é uma dada E aquilo que Deus Colocou sobre a tua vida E você sabe Daquilo que Deus Tem muito mais Para você Daquilo que está Reservado Para você É muito maior Daquilo que você imagina Por isso que Eu falo para você Permaneça Sem você Uma vinte eia Chamar você Por nada Amém Eu não tenho nada Para poder oferecer Né Desde o presente Foi ela que comprou Né Irmãos Sabe o gosto Mulher Porque a mulher gosta Né Homem Entenda que os homens gostam Né Então Ela vai Entregar para você E fica aqui O meu amor O meu carinho De você Que Deus abençoe A sua vida Em nome de Jesus Salve a honra e beijo Para o Senhor Amém 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 Muita coisa já foi dita Aqui Nesta manhã Realmente Para quem olha Para Para essa coisinha Aqui Virou uma mulher Um pouco bruta Mas é verdade A primeira impressão É É essa que nós temos E Aos poucos Quem tem a oportunidade De conhecê-la Verdadeiramente Sabe que Ela é A razão Que o pastor É todo o coração E ela é a razão Dura Né Porque muitas vezes É necessário Ser dura É necessário Ser Firme E Para isso O Senhor colocou Essa mulher Do lado dele Né Eu quero te dizer Que eu te admiro muito Ter o O seu carinho A sua Compartilhar com você As suas alegrias As suas tristezas Sabe que Eu e meu esposo Minha casa Estamos sempre orando Por vocês E ver o conto de Deus Na sua vida É muito bom Compartilhar disso Como nós temos conversado Por esses dias Ver que A pastora Nayara Está amadurecendo É muito lindo Porque é o propósito De Deus O Senhor não Muitas vezes Como foi dito Muitas vezes Nós não vemos ela aqui Sentada No lugar De honra Mas é porque Ela está lá atrás Cuidando de tudo De tudo Para que o oculto Acontecesse De tudo Para que você receba Aquilo que você Veio buscar Que você sinta-se Acolhido Aqui nesse lugar Para que a cantina Aconteça E muitas vezes Nós vemos pastores aqui E não vemos eles Lá nos bastidores Passando uma vassoura Cuidando da cantina Auxiliando naquilo Que precisa E ela é Essa pastora Que cuida de você Onde muitas vezes Ninguém quer lá estar Nos bastidores Então que Eu e você Possamos valorizar A vida dela Possamos sempre Apresentá-la Nas orações Para que o Senhor Continue capacitando A sua vida Porque o novo de Deus Está chegando Uma novidade De Deus Na sua vida Amém E eu vou louvar Vou louvar Para ela Para o Senhor Porque O Senhor Ele tem feito Grandes coisas Porque o nosso Deus Ele é grande Ele é tão grande Tão grande Que cabe dentro Do meu e do teu coração Amém Então vamos adorar A Deus Pela vida dela Para que ele Continue abençoando Para que ele Continue cuidando Da sua e da minha pastora Amém Aleluia Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Com o Espírito do Senhor Com o Espírito do Senhor Te humer Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz Ele é a própria luz Tão grande é o meu Deus Cantarei quando o Deus é o meu Deus E como o som de Deus Quando o Deus é o meu Deus E como o Deus é o meu Deus O que será ações dele é O tempo está em suas mãos No começo e no fim No começo e no fim Vem, Senhor, meu Deus Vida, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Cante ao meu Deus Cantarei de cor Cante ao meu Deus E como o som de Deus E como o som de Deus Cante ao meu Deus Eu cantarei de cor Eu cantarei de cor Eu cantarei de cor E como o som de Deus E como o som de Deus Onde eu te vejo Onde eu me vejo E como o som de Deus Eu cantarei de cor E como o som de Deus Eu cantarei de cor Eu te vejo com Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.